Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área, eu tô vindo aqui hoje pra falar sobre As Panteras e a versão moderna, né, feminista que foi lançada recentemente dessa franquia, porque a diretora desse longa, Elizabeth Banks ela meio que tá tirando o corpo fora agora e se explicando aí, falando que não foi culpa dela, basicamente de que teve essa versão feminista aí, que foi inserida essa questão identitária e tudo mais, enfim ela tá tentando se justificar ali, né cara, pra tentar explicar aí o flop por trás desse filme que virou uma tremenda piada e foi rejeitado aí pelo público e a gente vai ler essa matéria aqui do Se Liga Nerd, desse site aqui, sensacional inclusive se você pessoal não tá sabendo, né, você que tá procurando um site aí, zero lacração pra ficar atualizado sobre a cultura pop, aqui é o seu lugar, né é o Dojo Mojo Casa House Dois Nerdolas aqui você vai ficar sempre atualizado aí com as últimas informações e novidades tudo isso, claro, sem mimimi e sem lacração tá aqui o Se Liga Nerd ponto com o site tá sempre atualizado, todo dia aí tem matéria nova pra vocês e se você tá cansado aí de fazer essa lacração, este é o seu lugar acompanha aí Se Liga Nerd ponto com, inclusive o link dessa matéria vai estar aqui na descrição desse vídeo, beleza? se você quiser ler aí depois a matéria, interagir com a gente lá tem uma aba de comentários aqui também no site, você pode chegar lá e dar a sua opinião e antes da gente ler essa matéria, eu vou pedir pra você verificar a sua inscrição aqui no canal e também o sininho, isso é muito importante, tem muita gente reclamando que o YouTube tá desinscrevendo aqui no canal ou então que não tá recebendo notificação quando sai vídeo novo então com bastante atenção, verifique a sua inscrição, verifique se o sininho está ativado pra você ser notificado sempre que sair vídeo novo aqui no canal e aqui é engraçado que nós temos uma aba só pra esse conteúdo, tá? Lacração, isso você não vai ver em nenhum lugar é uma coisa que você vai ver aqui no Brasil só no Se Liga Nerd, hein cara? não percam então o nosso site e aqui tá escrito o seguinte Banks defende a narrativa feminista em Charlie's Angels e mais uma confirmação de que ela parece ser incapaz de assumir responsabilidade por seus próprios fracassos a diretora de Charlie's Angels, no caso das Panteras, né? Elizabeth Banks tem que reivindicar falsamente pela segunda vez que ela absolutamente não teve parte na promoção da narrativa feminista que surgiu em torno de seu reboot cinematográfico fracassado Banks fez sua mais recente tentativa de reescrever a história enquanto falava na promoção de seu próximo filme The Beanie Bubble para Marlo Stern da Rolling Stone diretamente questionada por Stern o que você aprendeu com a experiência de Charlie's Angels? a atriz diretora afirmou para mim, independentemente de qual era o produto real grande parte da história que a mídia queria contar sobre Charlie's Angels era que era algum tipo de manifesto feminista pessoas continuavam dizendo você é a primeira diretora de Charlie's Angels lembrou Banks eu fiquei tipo eles só fizeram um programa de TV e os filmes do que você está falando? não há esse longo legado por que ela não disse isso, né velho? na época quando estava tendo esse marketing por que ela não veio a público e não falou assim, né velho? enfim quanto a promoção do filme como uma potência pop feminista Banks então afirmou que ela tinha assinado o projeto unicamente porque eu simplesmente amava a franquia eu não tinha essa agenda de gênero afirmou a diretora de Cocaine Bear essa narrativa foi fortemente atribuída ao trabalho e isso me desapontou senti como se isso me estereotipasse restringisse a audiência do filme foi realmente decepcionante perder o controle da narrativa dessa maneira fica evidente como a mídia pode moldar algo independente de como você o apresentou eu sou uma mulher que por acaso dirigiu um filme de Charlie's Angels protagonizado por três mulheres incríveis não tem como controlar a mídia que afirma você é uma diretora e isso é especial embora seja verdade nossa, embora seja verdade foi demais não é o único aspecto relevante continuando sua fala Banks relatou a Stern lembro-me de uma conversa em que me disseram vocês vão se associar ao Dry Bar que é um salão de beleza eu respondi certo mas não poderíamos ter um anúncio durante os playoffs de beisebol Charles' Angels não é apenas uma coisa de mulher e realmente não é velho Charles' Angels eu não sei se a fanbase é maior de mulheres ou de homens porque muitos homens também gostavam aí da série antiga e também do filme até cara que foi lançado aí nos anos 2000 né que tinha a Lucy Liu, a Drew Barrymore e fez assim relativamente um sucesso na época né continuando foi uma experiência reveladora observar como a indústria percebe as produções que tem mulheres como protagonistas concluiu a diretora aprendi uma grande lição com isso como já foi mencionado essa não é a primeira vez que Banks tenta minimizar sua participação no fracasso da estratégia de marketing feminista de Charles' Angels Banks defende a narrativa feminista em Charles' Angels no caso aqui a matéria que foi escrita pelo consagrado mafinha do K-Nerd se inscrevam lá no canal Ok Nerd tá revelando aqui que ela mesmo promoveu o filme dessa forma nas suas declarações beleza? vamos ler aqui essa parte questionada sobre sua experiência de trabalhar em um fracasso de bilheteria durante uma entrevista de setembro de 2022 com o The New York Times Banks comentou foi uma experiência incrível foi muito estressante principalmente porque quando as mulheres realizam algo em Hollywood isso vira notícia criou-se uma história em torno de Charles' Angels de que eu estava criando o Manifesto Feminista e se ela o repórter David Machese do jornal eu estava apenas fazendo um filme de ação gostaria de ter feito Missão Impossível mas mulheres não dirigem Missão Impossível não, mulheres não dirigem Missão Impossível ela começa dando um alfinetado também né já aqui no Missão Impossível velho tipo assim ela fala que não lacra mas já lacra assim só de dar uma cutucada ai Missão Impossível nunca foi dirigido por uma mulher ah mano consegui dirigir um filme de ação francamente porque o Olimpo era composto por mulheres eu sou uma diretora e essa é a realidade atual de Hollywood desejo que o filme não tivesse sido divulgado apenas para o público feminino pois não o fiz exclusivamente para esse público refletiu a atriz houve uma desconexão no marketing do filme para mim entretanto apesar de todos os protestos o fato é que Banks teve realmente um envolvimento direto e significativo na construção de Charles' Angels como um manifesto feminista entre aspas questionada por Sidney Buxbaum do Collider em 2019 como esse reboot será mais feminista do que o original Banks explicou honestamente sinto que a franquia já tem todas as credenciais feministas embutidas eu realmente não precisei fazer muito além de honrar toda a sua história digo isso porque a série de TV original era sobre mulheres que entraram para a academia de polícia mas não foram autorizadas a serem policiais de verdade disse ela elas ficaram com os empregos de telefonista ou guarda de trânsito Charles Townsend apareceu e disse agora elas trabalham para mim meu nome é Charlie e deu a elas a chance de viverem suas vidas da melhor maneira sinto que todo esse projeto é sobre dar as mulheres a oportunidade inclusive a mim de participar plenamente em uma grande franquia de ação nós conseguimos isso tem estado no DNA de Charles' Angels desde o início ao ser questionado ainda mais por Buxbaum sobre o que você estava procurando ao escalar todas as Angels Banks declarou quando estávamos escalando o filme eu queria rostos realmente novos eu queria um elenco diversificado é importante que as mulheres o público deste filme vejam a si mesmas de alguma forma neste filme acredito que isso seja muito importante ela continuou eu quero que o público sinta uma conexão com o filme que eles poderiam estar neste filme que eles poderiam viver neste mundo isso é uma mensagem real é um filme que eu quero que entretenha todos os públicos mas eu queria fazer algo que parecesse importante para as mulheres especialmente para as jovens caraca ela mesmo falando que tipo queria que o filme fosse especial para as mulheres etc então nitidamente ela estava focada no público feminino durante a conversa com o Collider Banks também afirmou que um dos ingredientes deste filme foi o apoio à confiança nas mulheres temos literalmente uma personagem que está trabalhando em uma grande corporação e não está sendo levada a sério ou ouvida por seus chefes uma das mensagens que este filme passa é que você provavelmente deveria acreditar nas mulheres acrescentou nós temos tanto valor no que sentimos e como queremos viver no mundo isso era realmente importante para mim que tivéssemos personagens que estavam sendo levadas a sério e dadas a chance de viverem suas vidas da melhor maneira bem para mim está nisso do que ela estava lacrando aqui e realmente vendendo o filme como um filme no mínimo focado no público feminino né velho falando sobre questões de feminismo né etc então ela mesmo por livre e espontânea vontade estava dando essas declarações e agora está culpando o marketing do filme como se o marketing tivesse mentido ou não fosse a intenção dela fazer isso etc enfim está tirando o dela da reta né pessoal nossa que surpresa né enfim isso é um bom sinal para a gente ver como essas pessoas que aderiram ao identitarismo a toda essa lacração estão voltando atrás cara é um bom sinal parece que ela está com vergonha de ter feito esse filme dessa forma e está tentando se justificar e se explicar etc isso é bom porque ela sabe que perdeu grande parte do público ao aderir a esse discurso a sinalizar virtude etc e o público já está de saco cheio disso aqui né cara mais uma vez comprovado as pessoas estão cada vez mais de saco cheio da agendinha e o exemplo agora é ela né Elizabeth Banks voltando atrás na sua lacração e agora ficando ali mais contida não eu quero agradar todos os públicos não era um filme feminista não era para as mulheres etc mas era sim e ela mesmo estava vendendo o filme dessa forma e o bom disso tudo é ver que ela se arrependeu enfim é claro que essa é apenas a minha opinião mas agora eu quero saber a de vocês o que vocês acham disso tudo vocês acham que Elizabeth Banks está arrependida vocês acham aí que ela fez um filme feminista ou a culpa foi única e exclusivamente do marketing do filme comenta aí a sua opinião que eu prometo que eu vou ler e vou responder muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo e é isso se você gostou desse vídeo não saia antes de deixar aquele like e se inscrever no canal ative o sininho comente a sua opinião isso é muito importante quanto mais você interagir com esse vídeo mais a plataforma ajuda na divulgação nós também estamos em todas as redes sociais Instagram Twitter Twitch Rumble Facebook e mais o link para nossas redes vai estar aqui na descrição desse vídeo é claro que nos dias de hoje é muito importante que você nos acompanhe em várias plataformas para a gente tentar burlar a censura e se você quer e puder claro apoiar o canal nós temos um LivePix o link também vai estar aqui na descrição e junto você pode deixar uma mensagem que eu vou reagir lá nos stories do Instagram beleza esse foi o vídeo de hoje muito obrigado pela sua audiência e até o próximo valeu Tchau